NÓS TEMOS O... CARTSHITO! Bem vindos ao CartShit e mais... Girls and Goblins, o jogo difícil pra... Caralho pra caralho... Ah, shit! Falei palavrão numa das primeiras frases do jogo... Desculpa... Isso é sacanagem... É tipo puxar um tapete quando você tá... No tapete! É tipo aquele negócio de puxar o guardanapo da mesa e... Não é guardanapo... A toalha de mesa! Calma aí... O guardanapo é pequenininho... Ah... Tá bom... Tá... Puxar a toalha de mesa e não deixar as coisas cair, sabe? Sim... Eu sempre tentei fazer isso com o copo descartável e não consegui... Oh, boa! Cê tem que abaixar! Não, 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 não... Ele tinha que abaixar sozinho, cara... Só porque ele abaixa sozinho aqui, né? É, ele abaixa sozinho... Aí ele abaixa sozinho... É que ele abaixa sozinho... Então tipo, ele tinha que abaixar sozinho... Mas o jogo falou... É... Muito fácil... Ah, fuck! Fui pular do bicho e... Gravidade quando ele cai sem pular é muito ruim... Sabe que chama azul é muito maneiro, né? Porque é um fogo muito mais intenso... Sério? Aparentemente... E é outro tipo de coisa... É um fogo a gás! É, é outro tipo de elemento queimando... Fogo azul! Tem chama verde! Como é que pode, cara? Aquele mito de tacar fogo no papelzinho de trident, né? Aquele... É fogo verde, né? É? Cê nunca viu isso? Eu não duvido! Eu já vi muita gente queimando isso e falando... Olha, tá verde! Eu olho e falo... Hum... Tá amarelo pra mim, sabe? Eu nunca vi verde o bagulho e... Tô nem aí! Uau! Quase! Uau! 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 O que que vai vir agora pra me sacanear? O que que vai vir agora pra me sacanear? Vamos ver! Vamos fazer a vaquinha aqui, ó! Toma do brioco! Ah! 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 Que car... Ah! Vai... Não! 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 Uau! É horrível quando o jogo faz coisa estranha que se... Tipo, quando ele quebra a física do próprio jogo e você fala... Aí você fica meio que sem ação. É tipo... Você fica tipo... Ah, isso não era pra acontecer. Isso não tá consistente com as leis desse jogo. O jogo estabeleceu um tipo de física e agora mudou. Por quê? Cê pisou no... Ah! É maneiro ele, ó! Isso aqui é minha língua! Eu sou um demônio! Ah! Chete! Esqueci disso! Eu achei que ele... Eu achei que eu ia cair, saca? É muito maneiro, cara! Uma estátua de come, velho! Por que que ela faria isso? Ela não tem nem estômago! Ou... Ou tem! Ela tá o dia inteiro aí! É! Ela tá com fome! Eu também estaria se eu fosse uma pedra! Pode ser um grande verme dentro dessa... Ah! Me obrigaram! Me obrigaram! As nuvens... Oh! Oh! Isso é bem maneiro, hein! Mais fogo! Mais coisa na tela pra te confundir! É verdade! As nuvens parecem... Oh! O que? Cotonete! Agudão! É! Toda quebrada, né? A nuvem! É! É uma nuvem de Mega Drive, cara! É uma nuvem de Mega Drive! É! Porque ela não é uma nuvem consistente! Aquele dia que você acorda, olha pro céu e vê uma nuvem estranha! É! Nuvem de Mega Drive! Sabe tipo a nuvem, por exemplo, do Magical Quest que é tudo umas... Fofinha! Essa aí não! Essa aí é tipo... Vomitaram a nuvem! É! Jogaram os sprites aleatoriamente! Tipo só... Isso aqui parece uma nuvem! Tá! Foda-se! Entrega o jogo assim, sabe? Ah! Idiota! Olha! Legal! Uma plataforma nova! Acho que você morreu porque não vai vir a língua! Ei! Cadê a língua? Atrás da língua! Tô indo! Tô indo! Wow! Ótimo! Oh fuck! Oh fuck! Cistorrone voador! Wow! Valeu! Só vai! Não perde tempo que nem eu! RUN BITCH! RUN BITCH! RUN BITCH! RUN BITCH! RUN BITCH! Wow! Tome fogo! Wow! É um beholder! Eu acho fã do Kirby! Eu já vi vários que falam que era um olho numa nuvem! Eu acho isso tão criativo! Eu não acho! Por quê? Um olho numa nuvem! Eu não sei! Eu acho criativo! É! Oh! Ó o raio! Ó! Insta-kill! Insta-kill! Tudo é insta-kill nesse jogo! Não sei como minha arma não é insta-kill a mim mesmo! Saca? Sim! Vamos lá meu filho! É! Essa arma tá meio boa contra esse olho! Mais ou menos! Até agora eu não vi nenhum ataque dele! É então! Eu tô morrendo de medo! Eu tô achando que ele vai dar só um laser depois assim ó! E só pum! Hiper certeiro! E tipo impossível de dar dodge! Um laser hiper certeiro! Um sniper nela! Ó! Eu acho que ele só faz isso mesmo! É então! Então eu tô de boa com esse chefe! Ele não parece ser tão difícil! É só difícil chegar lá com uma arma decente! Tem que chegar com uma roupinha lá! Porque senão não dá! Nossa! Tá lagadão! Ele também se encheu o jogo de fogo azul! Blue Flame! Blue Flame! Only for Nintendo 64! Isso aqui é um Mega Drive by the way! Only for Nintendo Mega Drive! Only for Sega Genesis! SEGA! SEGA! A Sega Japonesa não curtia essa propaganda que a Sega americana fazia! Porque era super... Ah! Super avacalhadas! Tipo... SEGA! E... Ah meu! Tá brincando? Essa foi bonita! Um monte de fogo fazendo... Meio aqui ó! Vai fogo por favor! Chega nele! É! Ahn... Essa parte é só aí né! Mas eu acho que é mentira que eles não gostavam! Porque tipo... As... Porra! O Mega Drive competiu... Competiu totalmente com o Super Nintendo! Só por causa das propagandas americanas! É! Que eram umas coisas super... Zoadas! Não é que eles não curtiam! Tipo... Não faça! Sabe eles... Tá! Pode fazer! Mas... Eu não gosto! Não! Eu não aprovo mas... Claro! Não! Tipo... Por favor! Faça! Por favor! Faça! Porque vai vender mais! Mas eu não aprovo! Porque é antiético aprovar! Você me entende? É... É malandragem! Safadeza! Safadeza da Sega! Safadeza da Sega! Only for Nintendo Sega Genesis! Mas não tem problema! É... Não tem problema! Não tem problema! Hoje em dia a gente sabe o que é melhor! Os caras só criaram um monte de... Boa! Os caras só criaram um monte de... Console Wars à toa só! Sem pra... Pro Mega Drive tipo... Ser superior ao Nintendo! Porque antes disso existia Console Wars? Ah... Não! Porque... O Sega... A Mega Drive começou praticamente! É! Foi! Ele começou o pau! Pau! A briga! Porque... Sei lá! Eu duvido que antes ficava... A Atari 2600 é muito melhor que a Atari 780! 7800! Eu esqueço os números! Mas... Tipo... Como é que é? Intellivision é muito melhor que... Coleco... Colecovision! Sai ali perto de mim! Criatura das trevas! Vamos jogar um monte de... CRIATURA! E tipo... A Sega começou essa briga e a galera simplesmente... É legal Console Wars! Vamos continuar pra sempre! Aparentemente! Porque isso rola até hoje, sabe? Ah... Console Wars, né meu? Tipo... Hoje em dia o único que é... Aeeeee! O único que é... Avacalhado em propaganda é a Playstation, na minha opinião! Cê acha? Porque é o único que ataca diretamente, saca? Ah é? Eu não sei! Tipo... Quando lançaram o PS Movie lá, que é cópia do... Emote, saca? Que isso? É um copinzeiro? É... Não é nada! Pode passar! Os caras passam por aí, não é desgraça! Olha a arma ali! Não, não, não... Então... Tipo... Quando eles lançaram o PS Movie... Essa não é boa! Quanto cristal! Nossa! Jesus! O que tá acontecendo aqui? Não sei! É quando eles lançaram o PS Movie! Deixa eu contar a porra do negócio! Eles... Ah, boa! É você, né? Não! Pode deixar! Tá bom, vai! Agora eu sou um pato! Ai! Ele voa, eu acho! Então... Eles atacaram tipo o Wii, sabe? Falando... Ai, você me mata? Falando o que? Tipo... Isso é muito melhor que essa bosta! É muito melhor que o outro! Tipo, ele não fala o Wii! Só que ele fala... Com o PS Movie você não fica balançando o controle igual uma criança, saca? Ah, entendo! Coisa e tal, assim... Entendeu? É tipo, atacando diretamente! Ah, qual mais que a Sony atacou diretamente? O PS4 mesmo! Ah, atacou o Xbox One diretamente! Na E3, né? Na E3! Na E3 sim! Porque a Microsoft não é burra! É! A Microsoft só aceitou! Só engoliu essa... É que a Sony não ataca tipo... Porque ela é uma filha da mãe! É porque ela vê o defeito do outro e... E a explora! Sim, é! Cara, arte da guerra! Sun Tzu, sabe? Uau! Isso foi um especial meio maneiro! É! O Wii demora muito especial! Ai, malditos vorms! Para! Para! Não! Eu não acredito! O teto mata? Eu não sabia! Ele arrancou minha armadura quando eu era pato! O que não mata nesse jogo? Você viu que tem um Energy Tank no final do jogo? É! É enemy! Igual do Robotnik! Não, do Dr. Willy! Energy Tank! Não, do Mega Man é X! Tem um E! Tem um E? É, não é! Ah não! É um S? Um Z? Ah, fuck you all! Sigma! 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 Você não respondeu a minha resposta! Você só me pergunta! Você só falou o nome! O que? Sigma com S! Para mim, sabe? Sim! É igual como você fala tipo... Eu sou muito bom em português! Aí tipo, pergunta... Desenho é com Z ou com S? É desenho! Aí o cara fala... É desenho! Aham! É com Z ou com S? É desenho! É desenho, é desenho! Tá bom! É porque eu não sei o Wilson também! É com S! Por favor! Eu escrevia com Z antigamente! Desenho? Aham! Aí todo mundo me... Poder das trevas! Burro! Ela escreveu desenho com Z! É louco! E eu... Eu sempre desenhei assim... Escrevi assim! Aí quando eu... Pego? Pode ser melhor! Aí quando eu... Comecei a escrever... Uou! O que? Um espelho? Parede mágica! Ahn... By the way! Para quem jogou Tibia! Isso aqui é um Hot Warming! Um minuto de silêncio, por favor! Um minuto de silêncio para o Ronaldo que jogou Tibia! Puta que pariu! Desculpa! Vou falar uma coisa... Vou contar uma história! A minha aqui! Quando... Quando eu comecei a fazer um canal de gameplay! Eu achei que ia me divertir! Meu parceiro não... Não jogaria Tibia! Ok! Mas ele... Ele fala que joga Tibia! É... Galera, esse é um problema, eu sei! Mas... Igual drogas! É... Tipo... Quando você tem um amigo viciado em drogas! É tipo... Não! Tipo... Você fala assim... Wilson! Não! Não! Você tem que parar com isso! Mas eu gosto! Eu tô no level 55! Meu! Magic level tá 30! Não, Ronaldo! Você tem que parar, cara! Aí você fala... É tipo... Cara... Não importa qual level! O que importa é onde você tá tendo esse level! Como assim? Tipo... Do que você tá falando? É... Tipo o vício! Aham! É... Tudo bem que você é viciado nisso! Eu não ligo! O problema é... É o objeto que você é viciado! Ah! Sim! A substância! É tipo... Você pode... Você pode ser viciado em... Eu também sou viciado! Eu também tenho level 30! Mas... Não isso! Eu tenho level 30 na vida! NOS ESTUDOS! NO TRABALHO! Eu lembro que eu jogava Grand Chase! Quando eu jogava Grand Chase! Aham! Na época e tal! Aham! Era o único jogo que eu joguei direito! Aí tipo... A galera... Aproveitava a minha idade! Eu falava que eu tinha 20 já! Aham! E todo mundo tava... Como assim? Você tem 20! E você ainda joga essa borra! Aí tipo... Todo mundo tava hiper... Uau! O cara tem 20 anos! Ele é tipo... Um rei aqui! Sabe? Aham! E eu tinha... Acho que eu tinha namorada na época! É! Eu tinha namorado já e tudo mais! E galera! Eu tenho namorada! O QUÊ? É! Galera! Uau! O QUÊ? Você já... Você já... É engraçado isso! Diz que tem armadura aqui! Você tá bugando! É engraçado tipo... Olha lá! Você tá bugando! Naquele último andar você buga! Estranho! Cara esse é o melhor especial! Então... Nossa! Olha aqui meu! Fluda muito mais! Fuck! É tipo... Que a galera zoa falando... Ah! Para! É... Isso é forçado! Falar que... Sei lá... Nerd em MMO é virgem e tudo mais! Mas pior que existe! Claro que existe! Não é um estereótipo à toa! Não é tão... Não é tão forçado quanto a gente força! Provavelmente! Mas ainda existe! É que geralmente... Também em MMO tem muita criança! E como é que uma criança não vai ser virgem? Tipo... Meu! Porra! É uma passagem da vida! Cara! Não tem problema isso! Sabe? Tipo... É... O que eu acho problema é essa... Essa... Sei lá cara! Cada um tem seu tempo! Não... Dei o tempo ao tempo! É! Tipo... Não sei lá! Aqui! Sai dentro da parede pra me poder te bater! Ô... Bicho idiota! Na minha opinião a sociedade valoriza muitas coisas que não deveriam ser valorizadas! Mas... É outra história! Ele tá dentro da parede! Ele é um Hot Warming o Wilson! Ah! Não interessa o que ele é! Ele tá dentro da parede! Ele tá dentro da parede, cara! Bah! E aí! Deu tempo já, não deu? Deu! Você ia falar agora, né? Eu ia falar! Então deixa eu falar! O meu próximo episódio ficar cheio, será? Ahn... Tenha... Ahn... Tenha seu tempo! Porque o tempo... O tempo... O bom tempo vai vir um dia! Uh! Yeah!